É, Tubi, todas as coisas que você me falava agora servem pra você, homem. É, é isso mesmo. De certa forma, o que a Azuca fez com você foi o mesmo que a Rosa fez comigo. A diferença é que a Azuca foi mais lear. Ela pelo menos não fugiu que nem a Rosa fez. Quer dizer que agora você aceita ela ter fugido também? E tem outro jeito, Tubi. Se ela não tivesse fugido, se ela quisesse mesmo voltar, ela tinha escrito pelo menos uma carta pra gente. É. A gente, às vezes, tem que olhar pra quem tá perto da gente, Tubi. Pra encontrar o verdadeiro amor. É. Eu tô feliz que você esteja se acertando com a Tina, Tomé. Tô feliz de verdade. Ou você também tem uma Tina na tua vida, Tubi. A dona Mariquinha amou-se de verdade, homem. Eu não quero saber dela, Tomé. Ah, eu não quero saber por quê? Porque ela é filha daquele mardido que mandou surrar o pai. Você ainda não sabe se foi ele, Tubi. O dia que eu souber, eu vou matar ele. E vai estragar a tua vida. Minha vida acabou, Tomé. Não tem mais nada que me prenda aqui. Farga de bobagem, homem. Não é bobagem, não, Tomé. Amanhã você vai ocupar de vez o meu lugar. E eu vou acertar minhas contas com o padrinho. Que história é essa, Tubi? É isso mesmo que o senhor viu, Tomé. Eu não quero mais trabalho pra ele. Ele e a madrinha me enganaram, Tomé. Eles sabiam de tudo e mesmo assim me enganaram. E deixaram aquele mardito me roubar a zuca. Não fala isso, Tubi. O teu padrinho fez de tudo pra tirar ele do caminho dela, homem. Fez nada, Tomé. E lhe digo mais. Um dia desse, eu vou dar o troco pra eles. Pra eles e pra todo mundo que ajudaram a zuca me enganar. Larga de bobagem, Tubi. Não é bobagem, não, Tomé. Faz tempo que eu venho pensando nisso. Agora é a hora. Hoje eu vou dar uma conferida no gado que chegou ainda ontem. E aí depois também vou lá pra cidade se você quiser vir. Eu quero sim, Primo. E se não for pedir muito, eu quero dar um pulo até Pau Dalho. Não, sério. Eu preciso conversar com o senhor José e com a dona Bina. No pé que as coisas estão, eles vão entender que eu estava falando a verdade. Então você está mesmo decidido a se casar com ela, Primo. Ou você já mediu as consequências? Já, Primo. Esse assunto é resolvido. Ah, é? E você acha que o seu pai vai aceitar isso? Isso o quê? Ô, Primo. Você largar toda a sua vida, casar com essa caboclinha que nem ela e viver aí, no meio do mato? Não vejo por que não aceitar, Primo. Escuta. Ele tem os negócios e ele vai deixar pra quem cuidar esses negócios. Você é o único filho dele, senhor. Não sei, Primo. O que eu sei é que eu vou precisar da sua ajuda pra comprar um bom pedaço de terra por aqui. E quanto é que você tem em dinheiro pra investir em terra? Eu não sei precisar quanto, Primo. Mas é um bom tanto. É a parte que me cabe da herança que a mamãe deixou. Hum, tá certo. Bom, bom, então vamos fazer assim. Como assim que eu puder, nós vamos sair atrás disso aí pra ver essas coisas. Tá certo? Tá certo. Licença, coronel. Tem toda, Tobi. O que é que foi? Alguma novidade, senhor? Eu queria ter um dedo de prosa com o senhor. Fala, homem. Eu queria pedir pro senhor acertar minhas contas. Eu não quero mais trabalhar aqui na fazenda. 1, 2, 3, 2, 3, , 5, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, добro, 1, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 12, 13, 13, 13, 15, 20, 20, 13, 14, 15, 21, 13, 25, 21, 24, 25, 25, 21, 21, 21, 23, 13, 25, 28, 22, 24,